Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Dr. Jefferson, do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal e que o nosso Deus abençoe a sua vida cada vez mais. Vamos para mais um vídeo de extrema importância. Recebi vários comentários lá no Instagram fazendo a seguinte pergunta. Jefferson, o presidente Bolsonaro vai prorrogar o auxílio emergencial por mais seis meses? E eu fiquei sem entender. Fui lá pesquisar e vi, sim, que existem algumas matérias por alguns meios de comunicação informando essa notícia. Ou seja, o presidente Bolsonaro está, sim, pensando em uma prorrogação do auxílio emergencial por mais seis meses? Como assim? Fica colado nesse vídeo que eu vou explicar tudo bem detalhadamente para todos vocês. E se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, não perde tempo, não. Já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque assim que lançarmos um vídeo, o YouTube vai lhe notificar. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que é de extrema importância. E outra coisa, se desejar nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aí na tela. Vão lá, vocês serão muito bem-vindos. Um forte abraço e vamos para o vídeo. Valeu! Sim, meus amigos e minhas amigas, vamos direto para o vídeo. Eu peço a todos vocês, assistam até o final para que vocês possam compreender da melhor maneira possível. Como vocês sabem, eu sempre explico tudo bem detalhadamente para que todos vocês compreendam tudo e fiquem ali sem nenhuma dúvida, beleza? Então vamos lá. No dia de hoje, quando eu abri ali o Instagram, fiquei até assustado que tinha ali milhares de comentários dizendo o seguinte, doutor Jefferson, acabei de ver agora que o presidente Bolsonaro vai prorrogar o auxílio emergencial por mais seis meses. Outra pessoa colocou assim, Bolsonaro aposta já em uma prorrogação do auxílio emergencial por mais seis meses? Como assim? Isso é verdade? Isso não é? Pessoal, eu vou confessar para vocês, eu fiquei muito assustado até porque eu sempre estou acompanhando ali as redes sociais do governo federal e até o princípio, até o presente momento, eu não tinha visto nada oficial do governo federal, principalmente do presidente Bolsonaro. Nós já sabemos aqui que o Guedes, ele sempre fica enchendo a cabeça do presidente para não prorrogar o auxílio emergencial. É tanto que o presidente Bolsonaro já em inúmeras entrevistas, em inúmeros passeios do presidente, ele já informou o seguinte, que não tem condições de prorrogar o auxílio emergencial porque vai furar o teto de gastos, dentre outras coisas. Essa é a desculpa do presidente. E o Paulo Guedes, ele sempre tem a mesma desculpa, ele diz o seguinte, não temos condições de prorrogar o auxílio emergencial. Então, com essas mensagens que os inscritos, que os meus amigos mandaram para mim lá no Instagram, eu fui verificar isso e vi mesmo que de fato alguns meios de comunicação estão espalhando a seguinte notícia. Eu vou mostrar todas elas para vocês aqui em tela. Vai estar aparecendo sempre aqui ao lado. Vejam só, o presidente Bolsonaro considera fato consumado a prorrogação do auxílio emergencial. Era de uma das matérias. Outra era o seguinte, Bolsonaro aposta em prorrogação por mais seis meses do auxílio emergencial. E vejam só, vou ler na íntegra agora o que essa matéria estava dizendo para que nós possamos debater depois, beleza? Vamos lá. Diz o seguinte, o presidente Bolsonaro considera fato consumado a prorrogação do auxílio emergencial por mais seis meses, contrariando ali as recomendações da área da economia, ou seja, contrariando o desejo de Paulo Guedes, não é? Então, Bolsonaro deixou claro em conversas ao telefone nos últimos dias que gosta da ideia. Como assim gosta da ideia? Que gosta da ideia do povo sofrer ou que gosta da ideia que o auxílio emergencial vai ser prorrogado? Continuando aqui a matéria. Ele sabe que o repique do Covid deixou o fim da pandemia ainda mais distante e que o governo terá que ajudar os brasileiros que precisam desse suporte financeiro. Ou seja, ele vendo que a segunda onda de fato está acontecendo, tá? E por esse motivo, em algumas ligações dele, ele informa o seguinte, que de fato, por conta dessa segunda onda, ele está vendo ali o distanciamento do fim da pandemia. E por esse motivo, ele acredita sim que o auxílio emergencial será prorrogado. Isso segundo a matéria, tá, pessoal? E continua. Para o presidente, vejam só, o Congresso vai aprovar a prorrogação já em fevereiro. Vejam só quem foi o criador dessa matéria. O colunista ali, Cláudio Humberto, do Diário do Poder. Inclusive, é uma das matérias que estavam aparecendo aqui ao lado. Então, pessoal, vejam só. Provavelmente, esse colunista aí, Cláudio Humberto, do Diário do Poder, ele obteve ali uma informação concreta. Ou seja, algum, gampearam ali o telefone do presidente. Ou então, ele entrou em contato com alguma pessoa que o presidente ligou e foi informado que, de fato, o presidente pensa já numa prorrogação por mais seis meses do auxílio emergencial. Agora, vale lembrar o seguinte, pessoal. Não tem nada oficial. Até porque nós sabemos que o presidente já informou em várias vezes. A última foi lá no passeio dele na praia, que ele pulou na praia, aquela coisa toda. E ele informando o seguinte, que até o presente momento não via condições do auxílio emergencial ser prorrogado. Até porque, segundo ele e segundo Paulo Guedes, a economia estava voltando ao normal. Que os índices de mortos aí estavam caindo. E tudo balela. Nós estamos vendo aí, na vida real, o que de fato está acontecendo. Mais pessoas morrendo, mais pessoas contaminadas, vários comércios aí fechando, dentre outras coisas. Então, pessoal, segundo essas matérias que eu acabei de mostrar pra todos vocês, o presidente Bolsonaro, ele aceita-se, ele já dá como fato consumado, como diz a matéria, a nova prorrogação do auxílio emergencial. E outra coisa, prestem muita atenção, não seria ele que iria prorrogar o auxílio emergencial. Segundo a matéria, diz logo assim, vejam só, vou mostrar aqui embaixo pra vocês verem. Ele sabe que, aí diz o seguinte, para o presidente, o Congresso vai aprovar a prorrogação já em fevereiro. Então, vamos entender aqui. Por que, segundo esse colunista, o presidente falou isso? Porque, a princípio, ele não iria prorrogar o auxílio emergencial. Ele estava apenas concordando caso o Congresso venha aprovar lá em fevereiro. Como vocês sabem, o Congresso está de recesso. Volta a partir do dia 1º de fevereiro. E já tem aí vários projetos de lei correndo solto lá na Câmara dos Deputados e lá no Senado. No Senado tem o do senador Alessandro Vieira e na Câmara dos Deputados tem a do deputado André Genones, que são fortes ali para serem debatidas. Porém, se o presidente desejar, se ele de fato concordar, e Deus toque no coração dele pra que isso venha a acontecer, não é? Ele pode, por meio de uma medida provisória, ele prorrogar o auxílio emergencial. Ah, Jefferson, e caso ele edite essa medida provisória, vai fazer como? Vai ter que passar no Senado, na Câmara dos Deputados? Não, não. Ela vai ser encaminhada para o Senado e para o Congresso, porém, ela já começa a valer. Se os deputados e os senadores quiserem derrubar depois, eles podem derrubar. Mas é a mesma coisa da MP1000, da medida provisória de número 1000. Ela já começa a valer, porém, vai passar por uma votação lá na Câmara dos Deputados ou no Senado. Aí cabe a eles votar ou não. Beleza? E também várias pessoas têm me feito a seguinte pergunta. Jefferson, o auxílio emergencial foi prorrogado ou não? Porque eu vi em um vídeo seu aí que você falou que foi prorrogado, porém, nem todo mundo iria receber. Prestem muita atenção, pessoal. Eu peço a vocês que assistam o vídeo até o final para tirar ali as suas conclusões e verem que, de fato, eu estou falando no assunto. Vejam só, quando eu falei que foi prorrogado o auxílio emergencial, diz respeito ao seguinte, prestem atenção, que os governadores, quem assistiu o vídeo sabe, os governadores e os prefeitos, claro, alguns deles, prorrogaram o auxílio emergencial no seu estado ou na sua cidade. Por quê? Porque, a princípio, o governo federal não prorrogou o auxílio emergencial. Então, alguns governadores e alguns prefeitos, para não verem ali a população desamparada, eles disseram o seguinte, eita, realmente, eles votaram na gente, votaram aqui em mim, então, nada mais, nada menos, que eu tenho que honrar o voto dessas pessoas. Vou prorrogar o auxílio emergencial para eles até março de 2021, até fevereiro, mais duas parcelas, mais três. Eles que prorrogaram de acordo com a realidade de cada estado. Então, nós temos vários exemplos aí, o estado do Amazonas, Pará, Minas Gerais, cidades como Salvador, São Paulo, Belém, São Paulo agora, que está cogitando em prorrogar mais ainda o auxílio emergencial por mais três parcelas de R$100. Por isso que é de suma importância vocês assistirem o vídeo até o final. E outra coisa de extrema importância, pessoal, eu sempre peço para vocês, coloquem nos comentários seu nome ou então o comentário que você queira fazer e a cidade e o estado que você mora, porque nós estamos ali diariamente entrando em contato com os assessores dos governadores e com as prefeituras, para que nós possamos ali compreender qual o posicionamento de cada prefeito e de cada governador para você que está desamparado do auxílio emergencial. De fato, se o presidente Bolsonaro quiser prorrogar o auxílio emergencial ou então lá em fevereiro os governadores, os senadores e os deputados aprovarem algum projeto de lei, será muito bom. Mas no presente momento o que nós temos são apenas especulações. E em relação à prorrogação do auxílio emergencial são apenas para alguns estados e algumas cidades. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É de suma importância que vocês estejam inscritos, porque assim que lançar uma notícia aí de última hora, estarei passando para vocês da maneira mais explicativa possível. Então, se gostaram do vídeo, curte, compartilhe aí com seus amigos. Se não é inscrito, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificações para que todas as vezes que nós lançarmos o vídeo, o YouTube lhe notificar. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui!